Salve rapaziada ligada no canal Wow Skateboard, eu sou o Marcio Torres e hoje eu tô aqui nessa quadrinha, nesse solo, pra fazer a missão de uma manobra. E claro, antes do fim do mundo, porque se vinha a chuva que tá vindo... Olha aquilo ali! Fusca azul! Yes! Bom, vou fazer a missão aí da manobra, eu vou fazer um impossible late flip. É uma manobra que eu já acertei umas poucas vezes, mas faz muito tempo que eu não tento ela, então hoje eu vou tentar acertar essa manobra de novo aí e quem sabe deixar lá na base, né? Bora lá! Então bora começar aí com alguns aquecimentos, vou começar fazendo um ollie, fazer um pop chow, alguns impossibles e aí a gente já começa a ir pra bomba, demorou? Bora lá! É isso, já vou começar agora com alguns impossibles aí. Bom, é isso, já saí algumas manobrinhas aí de aquecimento, inclusive o impossible, tempo, então eu acho que já dá pra ir pro impossible late flip, né? Bora lá pra essa missão! O problema dessa manobra é que se, geralmente eu no caso pelo menos, fico pensando no late flip, aí eu esqueço de fazer o impossible. Aí quando eu faço o impossible, às vezes eu faço late flip jogando pra cima e eu percebo que o melhor jeito de fazer é ir tirando o pé meio que pra trás pro lado, tá ligado? Mas dá uma cansada, hein? Porque o pé não responde, parece. Mas é isso, bora lá! Vamos tentar mais alguns e focar bem nesse pé de trás, hein? Na hora da cavada do impossible, tirar ele pra trás, esticando aqui. Já veio um pouco melhor, hein? É isso, ó. Já veio um, deu uma entortadinha, mas agora bora tentar fazer um pouquinho melhor. Da hora, hein, pessoal? Agora nem o impossible tá girando mais. Começando a perder o contato da manobra, hein? Tô voltando aqui pro contato de quarto grau, que é quando eu tento e não há contato nenhum. A gente tem que buscar pelo menos o contato de segundo grau, hein? Ou de primeiro, que o de segundo é quando ele já começa a girar. O primeiro é quando você pisa e não fica em cima. Daí pra frente, Fih, ó, a manobra vem que vem. Bom, rapaziada, infelizmente, começando a chover, a gente dá pra perceber, né? Na real, agora não vai dar mais pra continuar até o chão secar e essa chuva parar, na verdade, né? Na verdade, a chuva parar e o chão secar. Mas, na real, você liga aí o que realmente aconteceu nesse vídeo. Vou começar a missão, hein, Brian? Bora, primeiro try, vai. Bora, primeiro try, hein? Não tem vídeo mesmo, vai. Vai, vai. Acabou o vídeo. É isso, galera, acabou o vídeo aí. Bom, rapaziada, esse daqui foi a missão pra acertar um impossible late flip. Como vocês viram aí, ele saiu de primeira tentativa, mas eu tentei mais alguns aí pra tentar fazer um pouco melhor. Acertei um, outro, só que não ficou lá essas coisas e não deu tempo de continuar por conta da chuva, né? Agora a gente vai correr porque não pode molhar o shape. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal se você não for inscrito. Curte aqui o vídeo pra dar aquela moral e já comenta aqui embaixo também o nome de mais manobra, demorou? É nóis. Uau!